E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Farm Simulator 2015, certo? E dessa vez estamos indo ali para a plantação de milho, certo? E mano, tem um probleminha, a canola, como vocês estão vendo, cresceu E o milho eu acho que também cresceu, mano, ou seja, a gente vai ter que fazer isso na velocidade da luz, mano Para não estragar, né? Velocidade da luz não, a gente vai ter que fazer isso bem rápido, mano E no tempo de uma vez ali só, né mano? Porque vocês já sabem como que é, né? Perder a plantação não é fácil, mano Olha lá Será que não cresceu milho ainda, mano? E aí, mano? Ah, tá lá, demorou renderizar Me deu um susto já, hein, milhão Caraca E eu já estou com 114 mil, né? Como vocês lembram aí do último vídeo E a gente vai ter que comprar um trator novo, mano Porque Vamos comprar aquele John Dare lá, mano Porque para comprar Porque Porque para puxar aquela carretona lá, mano Com o New Holland está osso New Holland está sofrendo, mano Não sei o que está acontecendo Vamos abaixar aqui Como é que abaixa? Vê Isso Para ligar aqui Ah, não A gente tem que desdobrar a colheitadeira Primeiro aqui, né, mano? Olha lá Abri o negócio aqui em cima Ah, não Já estava aberto já Olha, estou dormindo aqui Calma aí Dá um rézinho aqui Mais um rézinho aqui E aperta o B para ligar, certo? Aê Bora lá, mano Opa Isso Bora colher o milho Que nóis Opa E a plantação aqui está toda Está toda fertilizada, hein, mano Ou seja Aqui a produção vai ser grande Vai funcionar aí Enquanto Enquanto eu vou colhendo Enquanto eu vou colhendo Vai o funcionário aqui colhendo Enquanto eu vou Comprando a caminhonete, né, mano Olha que bonito que está aí, velho Olha a textura do milho As espigas, mano Não, eu vou descer Eu quero ver isso mais de perto E eu dar colheita Para de colher, mano Que eu quero mostrar para os caras aqui Olha lá, ó É, para falar a verdade Eu pensei que estava melhor Mas de longe assim Está bem bonito, né Não tendo o que reclamar Vamos lá Comprar o John Dier John Dier E agora Eu compro esse ou esse? Eu vou comprar esse aqui Esse de Esse de Oito rodas aqui Eu acho que não vai fazer Muita diferença, não, mano Comprar esse aqui Cadê? Cadê? Cadê você, mano? Olha Caraca Aí sim, hein, mano Ó Vai segurando É, mano É, nós de New Holland agora Caraca Tem várias luzes aqui, hein Ó E ele já Já veio o trator sujo, mano Como assim? Eu quero desconto, hein Os caras me vendem o trator sujo já, mano Que isso? É doido? Olha E anda bem Vamos lá pra nossa fazenda Pegar uma carretinha pra nós Descarregar a corretadeira lá, né, mano Pra falar a verdade Eu vou pegar a carretinha e a carretona, mano Ah, não Não vai adiantar nada, não E adiantar se tivesse uma bazuca Nossa, mano Quanto que é uma bazuca aqui, mano? Rebox autocarregador 79 mil Nossa, eu vou vender algumas coisas aqui, mano Eu vou comprar um desse Que vai facilitar bastante o trabalho, hein Ou não Não, né, mano Ia facilitar se eu tivesse Se eu tivesse uma basculante maior, né Se eu tivesse uma dessa, né Não, não vai dar muito certo O que eu tô querendo fazer, não Eu vou Eu vou levar a normal mesmo E já era Né Ah, mano Eu só quero ver se esse trator aqui vai sofrer Só quero ver se esse trator aqui vai sofrer pra carregar Aquela caçambona lá, hein, mano Se sofrer, velho Eu vou vender ela Porque aí não vai ter jeito Putz Ela nem tá aqui Ela tá Nossa, eu vou Eu vou dar uma reset nela aqui, mano Porque até eu ir lá buscar ela Não, onde que tá Olha, o milho tá pagando bem, mano Não, onde? Olha, tá subindo o preço Isso aí sim, cachoeira Ó, depois Nossa, cargas de escarga Nossa, eu vou vender 681 lá no cargas de escarga Eu vou vender canola, mano Tá, eu apertei o I aqui Nem fiz o que eu ia fazer, né Vou resetar a caçambinha lá, mano Não Quero só Tratores, não Cefadeiras, não Ferramentas de reboque E define essa aqui pra mim Que eu vou lá vender o Vou lá vender o esqueminha lá, mano E já aproveitão E é bom que a gente já aproveita E faz o teste de fogo, né, mano Pra ver se Se John Deere Se John Deere Nem tô falando direito Pra ver se Se John Deere aqui Realmente Foi uma boa compra Aparentemente sim, né Primeiro momento Parece que Foi uma ótima escolha Mano, eu quero parar aqui Eu quero fazer um negócio rapidão Eu quero ver se isso aqui É realmente sujo assim mesmo, mano Se realmente é a textura do trator Ou se não dá pra limpar isso aqui Ih, meu jogo travou, foi? Nossa, acho que meu jogo travou aqui, galera Calma aí Eu vou dar uma pausinha aqui e já volto Voltamos aqui, galera Realmente meu jogo crashou aqui Não sei que bug esse que deu Mas aí Já comprei tudo de novo Resetei aqui pra fazenda Pra Pra Ficar mais rápido, né, mano E eu não vou nem tentar Não vou nem tentar lavar de novo Vai que dá erro de novo, mano Essa lasqueira aí, mano Cê é doido Ih, eu quero ver uma coisa aqui rapidinho Ahn Cadê? O New Holland tem Calma aí O New Holland tem 160 cavalos, né E o John Dare Tem 240, se não me engano, né 250 Ahn, mano É quase o dobro de força Realmente Isso aqui vai fazer uma diferença Eu pensei que não ia fazer tanta diferença, né Mas realmente é quase o dobro da potência, né E eu vou vender a cevada lá, mano A cevada não A canola lá no Cargas e descargas, mano Porque o negócio tá pagando bem a mais, hein Poxa lá Esse trator ficar todo balançando, mano Ó que negócio engraçado, ó Ó Ó que bagulho louco Já vem por dentro É o trator treme-treme, hein Ai, caraca Olha lá O trator treme-treme, mano Vai segurando Ah, era só o que me faltava O trator treme-treme, mano Pronto Esse vai ser o título do vídeo Trator treme-treme, mano Cadê? Pra onde é que nós vai? Caraca, mano A diferença tá grande aqui, hein, galera Vocês não tem noção da diferença que tá fazendo, mano Bom, a gente vai lá no cargas e descargas, né Tá Então eu já conheço o caminho Bora lá Baixando aqui, tudo bonitinho Baixar massa de deus Que isso, mano? Apertar o V Ah, é pra baixar o peso Mas na frente Bora aqui Bora vender Caramba, mano Ô Nossa viagem aqui vai ser bem Bem adiantada Com esse trator aqui, hein, mano Isso aqui vai adiantar bastante Nossa vida, hein Bom, e pra quem Pra quem ainda não sabe No último vídeo de farming Eu pedi pra vocês Deixarem o nome, né Quem quiser o salve Então quem ainda não Quem ainda não comentou lá no último vídeo, né, mano E quer ganhar um salve aí Vai lá no último vídeo aí De farming simulator e comenta Beleza, mano? Vai lá que Nesse final de semana Eu faço um vídeo aí Mandando salve pra vocês Pra falar a verdade Eu tô pretendendo fazer no final de semana, né, mano Mas eu não sei muito bem Talvez saia antes Né Opa, opa Aê Ó o trator teme-treme lá, moleque Ai, ai E o dinheiro, ó Nossa senhora, hein, mano Olha lá O dinheiro não deu tanto Quanto deu Daquela outra vez Que a gente vendeu lá, mano Mas aqui Mas só que ainda Nós não acabamos de vender, né Tem isso aqui ainda, ó Aê Vai lá, trenzão E a gente pode ver tudo aqui, ó Receita de colheita Receita das missões Várias coisas aqui Despesa com gado Dez Ué, mano Nós tem gado? Nós tem gado Eu não tô lembrado, mano Olha lá Nós não tem vaca Como é que tá tendo despesa Bom, vai saber, né E a lá O trator, né Porque Eu ia falar que o trator Tava balançando Porque tava ligado, mano Mas É porque tava ligado É que eu pensei Que eu tinha visto ele Balançando aqui Agora, mano Caramba Que parada louca, hein Então bora lá Rapidão pra voltar Pra nossa roça lá, mano Pra Dar assistência Pro malucão lá, né Epa Ah, vou por aqui, hein Será que o trator aguenta? Poxa, filho Aqui aguenta Que é 250 cavalos de força, mano Aí sim, hein Pronto a fazenda Olha lá, ó 99 mil É, deu quase a mesma coisa, né Porque Nossa, já encheu Maluco do céu Essa roça aqui vai render, galera Nossa, eu tô Eu tô sentindo isso Que essa roça aqui vai render muito Calma aí Eu quero Calma aí Que eu tenho que saber Como que a gente vai fazer Isso aqui agora, né Bom, vou fazer assim Vai, mano Pode descarregar já Vixe Vai, descarreguei Isso Bagunçou tudo Mas não tem problema, não Caramba Caramba, nós entortou A coletadeira aqui Ah, vai ser descarregado Tudo aqui atrás mesmo, né É o jeito É a vida Do trator balançante Olha lá O trator treme e treme Vamos pegar o giro flex Vamos pegar o giro flex aqui Do trator treme e treme Ai, ai Bora logo aí, mano Descarrega esse milho logo Dependendo de quantos tem Quantos der de milho aqui, mano Não vou nem Vou nem jogar no ciro, né Nem sei se cabe mais no ciro, né Porque Como vocês falaram aí E como eu vi também E era pra encher Todos os cilos, né, mano Então, se era pra encher Todos os cilos Teoricamente Não é pra caber mais nada lá, né Ô, caramba Não é o penão Né, então Vamos ver aqui Quanto que tá o preço do milho Ó, o preço do milho tá subindo, hein Cadê? No cargas e descargas É 392 Vamos ver onde tá pagando mais caro Aqui, ó 483 504 Na transportadora mar 526 na transportadora terra E é isso aí É, mano O milho rende bastante, né O maluquinho veio de lá E tava E foi Veio lá E colheu até Nem a metade aqui Já deu Já encheu, mano O milho rende bastante, né Mano, e agora que a gente tem dinheiro Eu quero comprar isso aqui, ó É Eu sei que não vai valer muito a pena Mas Vai sim, mano Vai valer muito a pena Mas vai sim É fogo, hein Caramba, não Calma aí Vamos deixar isso aqui E vamos lá na loja Buscar esse negócio aqui Que eu acho que vai adiantar bastante, mano Acho que vai dar uma ajudinha boa Aí depois a gente pode até comprar Aquela caçambona, mano Aquela carretana gigantona Olha, mano A outra roça aqui também já tá pronta Nossa, tô vendo que a gente vai perder Uma dessas roças, hein A 34 tá pronta A 38 tá pronta E essa outra aqui também tá pronta Opa, calma aí E tem outra aqui que também tá pronta, mano Tô esqueci o número É a 30, né Se não me engano Cadê É a 30 aí, ó A 30 tá pronta A 30 tá pronta A 29 tá pronta A 24 tá pronta Nossa senhora Nossa senhora Faltou coletadeira Agora, hein Pena Coletadeira É caro a parede Nossa, que parada, hein Mano Cadê? Vamos ver quanto que tá Uma coletadeira do bom aqui É caro pra caramba, né Cadê? 235 mil 380 Nossa senhora Olha lá A coletadeira de De silagem tá 415 mil, mano Tava com uma vontade De fazer silagem, mano Mas só que Pra fazer silagem Dá trabalho, né, mano Vamos ver quantos que ia sair 415 mil Desse aqui, né Mais a plataforma Quantos que é a plataforma aqui? 415 mil E essa aqui Se eu não me engano, né Mais 45 mil Nossa senhora Mais o trato Nossa, não quero nem fazer as contas Opa Calma aí, mano Mais o trator Que a gente vai precisar comprar Pra Pra pegar silagem lá, né, mano O trator de De concha, né Vixe, quero nem pensar, mano Bora aqui, seu irão Ih, galera Se vocês tiverem alguma dica aí Pra me dar Podem dar dica aí Podem comentar Não se fiquem tímidos Que eu tô aqui Pra receber todas as dicas Que vocês tiverem, mano Certo? Estamos aí Para interagir Vamos lá buscar, ó Faz só no salto O trator treme treme saltitante Ai, ai Pra quem não sabe Isso aqui é um mod, viu, galera Ó, chegamos aí Na bazuqueira, moleque Isso aqui Pra quem não sabe A colheitadeira descarrega Aqui dentro E eu tô achando Que isso aqui é meio grande, hein, mano Bom, sei lá A colheitadeira despeja Aqui dentro, mano E a gente vai lá e Despeja daqui Que a gente despeja dentro Da caçamba lá O que vai ser vantagem Pra gente, né, mano Porque Como aquela caçamba Que a gente tá lá Aquela carretona lá Ela é muito alta Fica difícil Pra colheitadeira, né, mano É bem difícil Pra colheitadeira Pelo fato do canto Ser meio baixo, né Ai, mas é isso aí E é quase meio Que uma linha reta, né Não sei se vocês perceberam Daquela roça até a loja É meio que uma linha reta Feliosidade aí pra gente E bora acelerando, mano Bora, bora testar aqui Já a ferramenta Cadê? Vamos apertar o ovo Aí você apertou aqui, ó Já a erice aqui Joga dentro da carretona lá Mano, porque é que Eu tô vendo uma coisa aqui agora Tomara que essa bazuca aqui, mano Não seja Não seja Mais baixo Esse cano não seja mais baixo Que a carretona lá também, né Tem essa coisa que eu esqueci, né, mano Ih, o tempo tá fechando Parece que tá ficando bem nublado Meio escuro Ou não Não, só a impressão minha Bora acelerar Que a colheitadeira Deve tá parada já Né, mano Eita, bateu Ó, caramba Parou mesmo, hein Dá pra colher uma fileira E mais um pouquinho É, mano A produção aqui vai ser Nossa senhora Tô até imaginando aqui já Acho que vou até Vou até ter Ô, parou Parou, parou Isso Vai, mano Ó Ó Vamos ver enchendo aqui É, mãe Opa É mó engraçado aqui, mano Cheio de fé Cheio de grade Cheio de fé, mano Vamos ver se eu consigo subir aí em cima Caramba Vai, mano Vai lá Que da hora Vamos ficar Meio que de camarote Aqui assistindo O milho O milho Rinde bastante, né Ó, uma escadinha aqui Opa Bora descer aqui Ixi Não desce não, mano Negócio não desce Que isso Ixi Já, mano Caraca Isso aqui carrega pra caramba, hein Bora ver lá Se minha teoria tá Boa Nossa, mano Não vai dar Puta Que pariu Ah, vai dar Mas é Vai dar Mas é Mesmo assim Vai ficar meio apertado, né Mano Caramba Essa carretinha aqui É osso, hein, mano Vai lá, meu filho Ei Ó a textura que da hora, mano Do milho saindo daqui Opa Opa Vai, volta Ah, bugou a câmera aqui Ó Eu vou ver aqui o negócio, mano Vou ver essa carretona aqui Vou ver se eu tenho a carretona mais baixa, mano Maior e mais baixa, né Essa aqui é muito alta, mano Não sei, é doido Tem essa aqui Mas eu acho que essa aqui é bem maior É maior na capacidade E é mais alta também Será que essa aqui é mais baixa? Acho que não, né Ah, mano Eu não quero pegar uma Uma caçamba menor, velho Ah, deixa isso aí mesmo Pra nós se vira com essa aí, mano Você é doido E, ó Ficou da hora o conjuntinho aqui, mano New Holland Ô, New Holland, ó Quando eu tô com o New Holland Eu fico falando do John Ger Quando eu tô com o John Ger Quando eu tô com o New Holland Eu fico falando do John Ger Aí quando eu tô com o John Ger Eu fico falando do New Holland Ficou da hora essa Esse conjuntinho aqui, mano Né, ó, fala aí Toda hora, mano Aí, bazuca na colheca deira de milho Da marca Rorsch, sei lá como é essa Que eu não entendo muito bem Né Bom, galera Mas eu acho que eu vou dar um corte no vídeo aqui Quando a gente estiver terminando de A Ô, meu Deus do céu Quando a gente estiver terminando aqui a De colher essa roça aqui, eu volto Beleza? Então é isso aí, já volto Bom, galera, eu falei que ia voltar quando Tivesse terminando essa roça aqui Mas eu pensei melhor aqui Eu acho que eu vou Finalizar o vídeo por aqui mesmo, certo? Porque não tem muita graça Não vai fazer muita diferença Se ele é final da colheca Ou talvez não foi, né? Tudo bem? Mas é isso aí Obrigado também Se ficar aqui Quem é novo no canal Eu quero agradecer Quem é novo Quero agradecer Os novos inscritos aí Do canal, né? Afinal, a gente já passou 25 mil inscritos Muito obrigado a todos aí Por se inscrever Também no like Por deixar os seus comentários aí Beleza? E é isso aí, beleza, galera? Obrigado para todos aí Por me apoiar nessa série Beleza? Obrigado por tudo Adeus Fui E aí E aí E aí E aí